Com tanta gente nesse mundo, por que que eu fui me apaixonar pela Anelinha? Pela minha irmã? Tô boba. O Zeca e a Anelinha são irmãos. Ai, Zeca. Ai, Zeca. Zeca. Como eu errei de não ter contado pra você que ele era teu pai quando você conheceu a Anelinha e o Leal? Eu sei, mãe. Tô pagando por isso. O pior é que o Leal não pode saber disso agora. Do jeito que as coisas estão, elas só vão ficar piores. O que pode ser pior do que não poder ter a mulher que você ama perto de você? Você ouviu isso? Deve ser lá fora, mãe. Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria ser filho desse... Desse teu ex-marido, esse Neiman. O que é isso? Fala uma bobagem. Você não conhece o Neiman. Não conheço o feito da senhora, mas conheço. Estive fazendo uns consertos no apartamento dele. Como é que é? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.